olá pessoal tudo bem com vocês e aí pessoal vamos lá para mais um vídeo aqui no canal maybe guilherme e hoje nós vamos jogar um super mapa é nós três aqui eu amei o guilherme acredita que o guilherme errou um super gol filha deram um carrinho nele e ele quase que perde o outro gol que eu caio aqui ó vocês morrem aqui morre com laser não morreram tá que não tinha leis eu sou pro papai é que eu não tava conseguindo dar direito e morre também não escorri que eu não ia conseguir chutar com a minha perna dominante tem que estar com a minha perna que eu não sou dominante é bom que é bom que o seu time tá legal né filha eu já estou e já me espera e eu fui substituído substituído o gigui mais o gigui vai dar a volta por cima vai virar um novo guilherme vai ser um novo neymar o capson confia confia eu caí como é que eu caí os caras estão me querendo que eu compre alguma coisa aqui mas pra onde é que é pra cá ou é pra cá é pra cá né se você ver o setpoint pai você é é pra aí mesmo e aí tem uma seta ali né filha é então tem a seta pra aí pra aí e aí mavi de aula foi de boa foi de boa e eu trocou de professora trocou de professora filha sim eu até ganhei uma planta ah é o menino a planta pessoal e para cuidar da plantelha 19 valendo nota você viraram pais vocês são pais agora égua 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 é porque o pessoal tá morrendo aqui pessoal porque eu tô conseguindo apertar o botão que tá aqui por baixo eu tô conseguindo cobaio vocês tão esperam né bicho eu não tô conseguindo pular ah peraí pessoal que eu vou conseguir aqui qualquer coisa eu tô com menino aqui e aí qual é aqui qual é aqui uma vez é verde azul vermelho gui vermelho 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 não vermelho o que é azul não é azul vermelho vermelho azul 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 e verde Pessoal, não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Seguir a gente lá do Tik Tok Seguir a gente no Tik Tok E do Quai E no Quai A gente tá bombando lá, pessoal A gente tá com mais de 10 mil seguidores no Tik Tok Tô lançando lá uns Uns vídeos de Eu tenho que subir nessa árvore, filha? Sim Lá vou eu subindo na árvore O pé de feijão Esse bicho aqui Mata nós também? Não, mata O papai é pro Os caras tão querendo Que eu compre alguma coisa aqui, mas Eu sei Eu sei, nem me espero, não é esse daqui Azul Azul Cadê? Eu voltei pra cá Então é amarelo Azul E aí pessoal, que eu tô vendo aqui Qual é o certo Que os dois não me falando nada Azul Amarelo Ah, o que que tá aparecendo propaganda pra mim, bicho? Eu vou verde Aí eu vou azul Aí eu vou verde Aí eu vou azul Ah, pessoal, tu viu? O sistema O sistema me roubou Aqui 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 Ah, tá É É isso aqui, pessoal Peraí Mas vocês tão lá na frente já, né? Eu tô quase no meu chão Peraí que eu quero falecer Vou falecer, pessoal Tá dando erro meu jogo aqui Não sei porquê Erro? Erro, aí verde Aí esse, esse E o vermelho Onde você tá ali? Eu consegui Eu consegui Tô no teixeiro Já tá aí na frente, né, filha? Eu vi Ô pai, eu não te vi, papai Eu tô longe? Tá mais ou menos E vocês tão aonde? Eu tô no teixeiro E tudo E eu tô lá na frente, Gui? Ah, eu caí, pessoal Eu vou assistir o filme da baixa É, né, né, se eu tô no da barba Tá, pessoal A gente vai continuar a parte 2 aqui, tá, pessoal? Que Que Eu tô cortando os vídeos Ah, eu vou começar a parte 2